E aí pessoal, meus amigos do YouTube, tô dando aqui um passeio ciclístico aqui com esse rapaz aí que vai aparecer, ó, é o doutor Hamilton, o senhor Hamilton. Aqui é zona rural, pessoal, de Pilõezinhos. Aqui é Cuitegi? Cuitegi, pessoal. Correção, Cuitegi, zona rural do município de Cuitegi. Tá bacana hoje, viu? Tá próximo aí das 4 horas da tarde deste domingo, dia 19 ou 18? 19, pessoal. De junho de 2022. As estradas não muito boas, né? As estradas não estão tão boas. É, as estradas não estão muito boas não, pessoal, depois das chuvas aí que deram, mas, pelo menos não tem lama. Esperamos que não encontremos lama, né, daqui pra frente. As chuvas aqui caíram e caíram forte, pessoal. Foi muita água. Muita água, Zéias. Diva, Munhoz, Marcos Ativa. Welto Pereira, Luiz. Luiz Enoque e Luiz Henrique. Vamos lá. Um alô aí pra todos os inscritos aí do canal, visto por último. Mas nós vamos pra cá, ó. Caminhão aqui. Olha o do açude. Tá cheio, tá cheio os açudes aí, ó. Quer dizer que se subir aquela ladeira lá, desce aqui, hein? É. Olha aí, pessoal, o açude cheio. Tudo verdinho, ó. Caiu até a seca. Caiu até a seca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá filmando, tá? Tá filmando aqui Loto E aí E aí E aí A cavalo Os cavalos Força, força Quintegi pessoal, a frente É a cidade de Quintegi Vamos passar no sítio Palmeira Vai, amigo, na frente Devagar 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 Olha a ladeira grande aqui Uma ladeira pesada, pessoal Uma descida, melhor falando Eu subi aqui a pé A pé não, eu subi aqui É, eu subi Maravilha Mas é bucks Não fica na frente Não fica, vai Mil praça Não fica, imagina Não fica Não fica É uma coisa Oh meu Deus! É uma descida boa galera, uma descida boa É rapaz, bacana, galera tive que dar uma parada ali, um pause Por conta de uma música aí que tava passando ali pra não dar direitos autorais Cachorro bravo Rapaz, o cachorro deu uma carreira ali atrás de a gente ali O bichinho é testado viu E agora uma ladeira aqui pra compensar a descida Uma subida Galera Eu dei uma parada aí no vídeo aí por conta de Uma música aí que teve ali, tava tendo ali Justamente aí por conta dos direitos autorais Mas que carreira rapaz que o cachorro deu ali E agora Quase que ele me pega Vamos lá 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 Vamos lá. E aí Junior, o que está achando? Bacana, bacana e cansativo. E aí? 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 Chegamos na PB, pessoal, que interligam aí os municípios de Pilões a Cuitegi, na Paraíba. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá enfeitado aí, galera, a praça? Isso aqui é a cidade de Kuiteji. É isso aí, galera. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Valeu!